Salve, salve família! Eu estou aqui na casa do meu pai em Sarzedo, Minas Gerais, relativamente perto de Belo Horizonte e a gente descobriu que tem uma horta aqui do lado de um camarada e vamos lá saber questões de preços e tudo mais e também fazer uma pequena compra já. Acompanhe aí e roda a vinheta pra nós. Aí ó, essa aqui é a rua de casa, a gente vai ir até ali, depois virar à esquerda e nós vamos mostrando aí no decorrer do caminho pra vocês verem. Aí tá ali ó, Lorena, minha madrasta, Luzia né, aqui minha irmã Dani, o namorado da minha outra irmã Aline. E aqui minha filha Alice Rosa. Não, corta essa parte aí. Não, manda um salve! Viramos a esquina aqui, agora a gente vai descer aqui, aí no final aqui dessa rua tem mais uma descidinha e a horta é aqui ó, não dá pra ver porque não focou, mas aqui onde tá meu dedo ali ó. Aí a gente chegando ali nessa esquina, a gente faz mais um vídeo mostrando o restante do caminho. Aí onde eu falei, a gente descendo aqui ó, todo mundo, aí nós vamos descer e a horta é logo ali ó, na metade aqui, no final do descidinho da rua aqui ó, não precisa nem passar por ali, tem uma entradinha aqui por baixo que tem uma entradinha, olha lá ó, tem até uma irrigação lá rolando, estamos indo lá agora. Bota o banho pra trás que tá... Tá, pode ir? Aí a gente vai entrar aqui por essa porteira aqui que é um atalho ó, o trem tá até avacalhando eu falar aqui ó, que a gente veio aqui mais cedo pra conversar com o cara mais ou menos, então ele mostrou esse atalho, então a gente vai passar por essa porteira aqui ó. Valeu aí Luciano. Isso não é você, isso é tranqueira. Aí ó, até agarrou aí ó, o Lu coisa. Yes, pô. Tranqueira. Aí tem até umas mamonas aqui ó, aí ó. Quando eu era criança eu gostava de pegar aqui assim e fazer assim ó. Cadê a Alice, cadê a Alice? Cadê a Alice? Não, é ali ó, o Lu. O negócio de descer é ali ó. Aí tem que subir aqui. Tem que ou passar por aí ou descer aqui ó. Viemos de lá né ó, daquela cerca, aí atravessamos aqui a trilha e vamos continuar. Aí acabou essa trilha aqui e chegou na horta do Cláudio. Aí ó. Pronto. Acabou a trilha, tá aí a horta. Só que nós vamos filmar mais lá de perto e vamos fazer umas colheitas também pra vocês verem melhor né. Comprar uns alfaces, um brócolis, um coentro, uma couve, fazer um suco verde, o quastro piquei aqui, o quastro piquei de novo. Agora é achar o Cláudio né. Olha lá o algodão. Aí Luzinho ó, os tomatins, tomatins, covizinho, covizinho, covizinha. Aqui a salsa que tá filhotinha ainda né, tá crescendo. Ali em cima tem uns almeirão, uns alface roxo, a inchada aqui do Cláudio. Isso aqui é o que Luzia? Que essa folha é meio áspera, isso é mostarda, é amargo pra caramba né. Ela não amarga, ela dá um ardidozinho na boca. Ah, e esse aqui do meio, você sabe o que que é? Dele? É. Foi as que as falsinhas. Rúcula, talvez? Não, rúcula não. É. A serraia não é. Então vamos. Vou fazer o que que é amargo. Essa mostarda tá bonita também hein. Eu dou a mostarda. Aí aqui mais pra cima nós temos o que? Ó, alface roxo. Cuidado aí ó. Dá uma amarga. Aqui tem, ó mano, ó, 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 olha esses alface roxo, que coisa mais linda véi. Olha isso aqui. Ó. Nossa, olha aqui. Olha que coisa mais linda. Cidado. Nossa, demais. Olha essa alface aqui, que coisa mais linda mano. Olha aqui. Pesão lindo demais. Agora tem que achar o Cláudio. Mais alface. Agora tem o alface americana, né? Aquela ali era alface roxa. Tinha alface crespa. Tem a americana aqui. A gente já viu tomatinho, algodão, couve. Lá pra cima tem cebolinha, tem mais couve. E eu quero ver os brócolis que ele falou que tem. Daqui a pouco a gente vai falar os preços também, que é muito bom. Estão irrigando ali. Aí no corredor, na hora que a gente passa ali, a gente tem que esperar a água passar e correr pra não sair molhado, né? Aí a Alice tava aqui tirando foto com a Dani, que no começo do vídeo disse, não quero aparecer não, não quero aparecer não. Aí tá aqui tirando foto pra postar no Instagram, né? Aí o Cláudio já tá lá na frente, a gente nem apresentou ele ainda, mas ele já tá lá fazendo o corre, que ele vai pegar pra nós tudo que a gente quer. Aí a água aí, ó. Aí a água foi e agora a gente vai junto, porque tá vindo outra lá. Bora. A Alice é tão esperta lá, que ela conseguiu se molhar ainda, né? Porque o negócio tá indo lá. Aí agora vai vir outra remessa. E a Alice ainda conseguiu molhar as costas. Vamos ver o que o Cláudio tá buscando lá. Quantos brócolis você vai querer, Luzia? A gente vai levar o quê? Uns quatro ou uns cinco? É, porque tem bastante gente, né? Tá, beleza. Ah, é o brócolis daquele que eu não gosto. É o que você não gosta? Família, o Cláudio tá ali, ó, colhendo o brócolis, que é desse modelo aqui, ó. Aí, olha a quantidade que vem aqui. É R$3,00 cada nóis desse aqui, ó. Grandão. Ele tá pegando mais três ali, porque nós vamos levar quatro, né? Que tem muita gente em casa, a família tá grande agora que a gente veio passar as férias aqui. E esse pedaço aqui que vocês estão vendo daqui pra cá, ó, tudo era a parte que ele plantava antes e ele tá migrando pro outro lado ali, ó. Onde tá ali o cunhado, a irmã e minha filha. Dali pra lá é onde ele tá plantando agora, né? Ele alugava esse terreno aqui, só que agora ele tá alugando o do outro lado, que é de outra pessoa. Só que como ele ainda tem algumas coisas plantadas aqui, ele ainda tá colhendo elas, mas aí ele vai ficar só lá. Então ele tá pegando aqui o brócolis e o couve e o alface vai pegar na outro lá, né? É. Aí o couve e o alface que a gente vai levar, ele vai pegar do outro lado lá. Aí, esse aqui é o Cláudio, ó. Manda um joinha aí, Cláudio. E aí? E aí? Trabalha aqui, ele falou que ele acorda 5 horas da manhã pra já fazer a colheita aqui dos moes, né? De tudo que ele tem. E ele leva nas bancas, né? Pras pessoas que ficam, assim, na porta do supermercado ou feira e tudo mais. E quando dá, ele falou que quando dá 9, 9,5 assim, no máximo mais ou menos, ele já acabou de colher e entregar pra todo mundo. Aí ele passa o resto do dia aqui, trabalhando aqui, cuidando da horta, fazendo tudo. Não é não, Cláudio? Isso. Gente finíssima demais, ó. Mostra a satisfação conhecer aqui você e a horta toda. Bacana. Isso aqui é 5 horas da manhã, você vai jogar a horta todo dia. Aí, tá vendo? E eu sei aí, né? Acordando 9, 10 horas da manhã, né? E aqui, ó. Aqui não tem domingo nenhum, né? Aí, ó. Viu? Tem domingo e não tem descanso não, né? Normal. Domingo é normal. Qualquer dia que chegar aqui, então, eu encontro o senhor aqui pra comprar um... Qualquer dia. Em vez de ir na feirinha lá no supermercado, que é pra vir aqui direto colher na hora. Qualquer hora que chegar aqui... No domingo aqui, no domingo tem hora que eu ainda chego mais cedo indo. Eu saio mais cedo ainda. Tem mais entrega ainda de mês. Aham. No domingo. É, de jeito. O batido meu é esse aqui. Esse batidinho é o que eu levo à vida, viu? O batidinho? O meu batidinho. Se eu gostar de receber proposta de trabalhar em caminhão, esses negócios, eu falei pra quê? Eu não tô com a atenção. Eu gosto de mexer com o ó. Tá mais feliz aqui. É lógico. Ah, tá certo. Tem que fazer o que gosta mesmo. Eu gosto desse aqui. E o gostoso daqui é sentir o cheiro, né? É, e quando o pessoal aqui me dorme comigo, eu chego aqui às 5 horas da manhã... O senhor, você sabe o que eu tô aqui? Nem bota de borracha eu uso. Eu não gosto. Chinelão mesmo. Chinelão. Descalço mesmo. É chinelão. Descalço. Descalço. Tá vendo, ó? Eu tenho um livro lá do médico naturista que ele fala da importância de acordar cedo e caminhar com o pé descalço na terra. Ele fala que é muito bom pra retirar metais pesados do corpo, muito bom pra saúde. A saúde do senhor deve estar lá no alto também, né, Cláudio? Aí, ó, tá vendo? Graças a Deus. Ah, moleque. Nada com nada. Sabe que é nada? É nada. Tá vendo? Não vai me atrapalhar, não. E você come bastante também de tudo que tem aqui? Não. Não? Claudio, ele bebe a cervejinha dele, mas tá o dia inteiro aqui se movimentando, gastando energia. Não é igual essa galera que bebe cerveja e fica só parada aí. Olha lá. Vê se tá acima do peso. Não tá. Não tá, ó. Nada. Então agora a gente tá aqui pegando a couve. O Cláudio tá ali já colhendo os maços de couve. A gente vai levar dois maços de couve, levou três de brocos e a gente vai levar quatro, né? Só que o mói que o Cláudio faz aqui é graúdo, tá ligado? É generoso mesmo. Então até pesou a sacola um pouco. A gente vai levar três, aí na hora que acabar a gente vem buscar mais. Agora a gente tá pegando aqui duas couve e daqui a pouco a gente vai descer ali pra pegar dois alfaces, que a gente vai fazer hoje também um hambúrguer de lentilha lá e vai usar o alface pra isso. Aqui, ó. Aí, seu Cláudio, valeu. Olha aqui. Com a comida não tem zero, não. Viu? Olha isso aqui. Olha o maço de couve. Dois reais. Aqui. Ah, é? Esqueci de falar. Eu perguntei eles se eles usam algum agrotóxico. Eles não usam. É orgânico. É tudo orgânico mesmo. Então, ó. Mais um ponto aí, ó. Tá de nota dez aqui, pertinho de casa. Preço bom. Generoso. E a galera, gente finíssima, véi. Vamos lá buscar o alface agora. Alface. Deixa eu botar ele aqui. E o segundo alface aí, ó. Mais dois alfação. Lindo. E, ó. Generosaço. Grandão. Manda um salve aí na câmera aí. É aí. Que é o Claudio. Da horta. E o Zé da horta aqui, ó. E o Zé da horta, que é o dono do pecado. Aparece aí, Zé da horta. No vídeo aí, ó. Aparece aí no televisão aí. Aparece aí no vídeo aí, ó. Olha aí. Esse é o dono aqui do terreno aqui que ele aloga. Eu tô botando banho aqui agora. Manda um joinha aí, seu Zé da horta. Olha aí, bacana. Então, curte de boa aí, ó. Olha aí, meu condenado. E, ó. Nós saindo aqui com muito verde. Galera, não para. Bora, vambora. É isso aí. Vamos colocar na sacola aqui. Pagamos no Pix ainda. O Claudio aí aceita dinheiro ou Pix, ó. Perfeito. Bom demais. Eu vou plantar. Eu vou plantar. Eu tinha muito ali. Eu gelo a quiaba. Eu tenho até quiaba ali ainda para me acabar com ele, mas hoje não vai dar para acompanhar, não. Tá. Beleza. Eu vou plantar. Agora eu vou plantar. Ô, Claudio. Obrigado aí por tudo. Bom demais, ó. Muita satisfação. Prazer aí. Prazer todo meu. Tentamos junto. Aparece aí de novo. Com certeza, com certeza. Vamos estar aí toda semana. Eu e ela não, porque a gente não é daqui, né? A gente morava aqui, mas agora a gente mudou. Tá tranquilo. Mas aí meu pai e o pessoal vai continuar vindo. Eu vou ver se eu trago meu pai aqui amanhã só para você conhecer ele e ele conhecer o local também. Eu estava na quaterrena. Você estava ali ali, eu estou acabando. Mas aqui eu só estou deixado. Agora, graças a Deus, ele melhorou demais para mim e agora trebou. Fechou. 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 Um abraço. Valeu, meu Tchai. Valeu, Vio. Vai com Deus. Com Deus também. Obrigado por tudo aí, viu? Valeu, meu filho. Vamos mostrar a sacola ali agora rapidinho. Vamos mostrar mais lá também. Mostrar no vídeo aqui que a sacola está até pesada, velho. Não tem couve não, velho. Olha isso aqui. Aqui, misericórdia não tem, velho. Tem aí. Três maços de brócolis, dois maços de couve e dois maços de alface. Quanto tempo vocês acham que isso aqui vai durar? Com a lagarta aqui. Bora então, agora vamos para casa. Valeu. Esse foi o vídeo aqui comprando na horta, produção local, aqui perto da casa do meu pai. Então, se você assistiu o vídeo até o final, digita aí alface para eu saber que você assistiu tudo. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar aí com a galera. Se inscreve no canal também para fortalecer o trampo aí. E tamo junto. Valeu, é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho